Olá e comeceiros, hoje o vídeo é papo sério e nós vamos falar aí de um grande problema que praticamente, praticamente não, todas as pessoas que vendem no Mercado Livre estão passando e eu pretendo utilizar esse vídeo pra que a gente consiga chegar no Mercado Livre e tentar solucionar isso. Então nesse vídeo eu vou explicar todos esses problemas, eu tô falando da experiência de compra, tá? E fica até o final porque eu vou mostrar algumas coisas importantes e depois eu vou pedir uma ajuda pra vocês pra que eu consiga ajudar também a vocês. Então é o seguinte, pessoal, a gente sabe que de um tempo pra cá o Mercado Livre tem mudado muita coisa, a questão do catálogo, que eu até chamo de CTC, o catálogo a todo custo. Eu infelizmente acho que a questão do catálogo é uma coisa sem volta, tá? Uma decisão que o Mercado Livre já tomou e vai ser implementado, tá sendo implementado, independente do tanto de problema que a gente, vendedor, tá sofrendo com isso. Eu sinceramente não vejo o Mercado Livre voltar atrás com isso. Agora a questão da experiência de compra, pessoal. Pra mim é completamente uma bola fora, não só a mim, né? Todo mundo que eu converso, aliás, esse vídeo, sem exagero, centenas e centenas de pessoas já entraram em contato comigo, pedindo pra eu fazer o vídeo, contando os casos deles, a cada caso mais maluco que o outro, que tá atrapalhando todo mundo. E eu sinceramente tenho certeza que o Mercado Livre não tá ganhando nada com essa experiência de compra. Nós vamos descer pro computador, eu vou mostrar de forma mais técnica porque que não faz sentido essa experiência de compra e a única coisa que ela faz é atrapalhar os vendedores e, inclusive, o próprio Mercado Livre impedindo que vários produtos bons que a gente tem impeçam de ser vendidos por alguns motivos. Vamos descer pro computador que vocês vão entender isso tudo direito, tá? Eu quero a ajuda de vocês pra comentar todos os problemas que vocês estão passando ou já passaram com essa questão de experiência de compra, porque nós vamos montar um dossiê. O Lucas da Rimmel, meu amigo, ele tem uma das pouquíssimas consultorias Platinum hoje em dia, não sei se são cinco, mas eu sei que são menos que dez e ele é uma dessas pessoas e ele vai estar na Argentina agora, 1º de maio, tá? Ele vai estar na Argentina a convite do Mercado Livre, só essas consultorias Platinum vão estar lá e ele quer levar esse assunto, tá? Então eu me comprometi com ele de fazer esse vídeo pra gente pegar bastante depoimento de vocês. Então, por favor, dê o depoimento. Vamos fazer de forma respeitosa. Às vezes eu costumo não fazer, né? Mas dessa vez vamos fazer porque nós vamos levar isso pra frente. A ideia é que se tudo é certo, leve isso. Inclusive pro CEO lá, o chefão do Mercado Livre, pra quem não sabe o Mercado Livre, é da Argentina, o Mercado Livre não é uma empresa brasileira. Ou, pelo menos, pra quem manda e toma decisão lá, beleza? Então, por favor, compartilhem nos grupos, comente, exemplifique, identifique coisas que estão acontecendo na sua conta que não fazem sentido e o que que isso tudo tá atrapalhando. Eu vou fazer um resumo quando a gente descer pro computador aqui do que que tá acontecendo comigo e vários comentários aí que eu tenho recebido das pessoas. Realmente tá bastante complicado e não faz sentido. eu vou explicar também porque que não tem como, não faz sentido essa tal de experiência de compra. Beleza, pessoal? Então, vamos agora sim descer pro computador e vamos ver isso tudo com bastante detalhe. Então, pessoal, eu tô na minha conta aqui do Mercado Livre, né? Nós vamos ali em anúncios e vocês vão ver, né, que não só eu, mas todo mundo que vende, a não ser quem está iniciando, talvez não tenha tido ainda, mas todo mundo que vende tá com esse problema, que é o seguinte, com problemas na experiência de compra. O que que é experiência de compra? O Mercado Livre criou essa questão de uma nota pra cada anúncio, com a experiência de compra dos compradores. Só que, na minha humilde opinião, não faz sentido, tá? Porque, primeiro, a gente sabe que a gente já tem, vamos até entrar aqui na minha reputação pra gente entender. A gente sabe que o Mercado Livre hoje já é muito criterioso com as variáveis sobre as vendas aqui, né? Pra você conseguir a sua medalha, hoje tem bastante critério. Então, você tem que ter, por exemplo, que pra ser gold, que é o que eu sou hoje, nessa conta, e um dos motivos, você vai entender por quê, é justamente por causa da experiência de compra, porque eu era plátino. Tá? Então, você tem que ter 1% máximo de reclamações, menos do que 0,5% de mediações, né? Você pode cancelar menos do que 0,5% de vendas que você faz e, efetualmente, você não ter estoque, e despachar com atraso no prazo, que a gente sabe que é máximo 24 horas aí, com horário de corte, enfim. Não vamos entrar em detalhes, todo mundo que vende no Mercado Livre sabe como que tá funcionando, é abaixo de 6%. Então, pessoal, olha só, a gente já tem metas bem arrojadas, vamos dizer assim, pra que a gente se qualifique para vender ou não no Mercado Livre, porque a gente sabe que quem não tem medalha, quem não está com a reputação aqui, pelo menos no verde, pode até não ter medalha, mas não tá na reputação verde, e efetivamente, hoje em dia, não vende. Então, a gente já tem critérios pra falar se você é um bom vendedor ou não. No caso de anúncios, pessoal, vamos entrar num anúncio aqui antes? Vamos entrar em um anúncio qualquer meu aqui. A gente já tem aqui, pessoal, as opiniões do produto. Então, a gente já tem um lugar dentro do anúncio que é feito justamente pro cliente opinar. Ah, não tive uma experiência boa? A gente sabe que de cada 100 pessoas satisfeitas, uma, duas, três vão vir aqui e dar a opinião dele. Veja mesmo esse produto. Tem duas opiniões, apesar de que ele fala sete aqui, eu não entendo muito essa lógica. Se a gente mostrar todas aqui, só tem duas mesmo. Pelo menos opiniões sem ser conota, mais sete avaliações, enfim. Então, duas opiniões escritas, sete avaliações, não anuncio que tem. Não tem muita venda não, esse, mas enfim. Eu deveria ter pego um com mais. Tem. Ah, hoje a gente não consegue ver, né? Mas aqui eu consigo ver. Tem. Cadê, cadê? Então, de 77 unidades vendidas, vejam que a gente teve duas escritas e sete só, ou seja, 10% ali, a gente qualificou. Agora, você tenha certeza que quem não gostou da experiência, pelo menos a metade vai ali comentar. Então, a gente já tem ferramentas no MercadoLibre para isso. Então, essa é a primeira questão. O MercadoLibre não precisava de inventar essa questão porque já tem ferramentas que medem isso. Tanto a sua ferramenta de metas que você tem que bater na conta geral como essa própria ferramenta aqui no comentário do anúncio. Então, esse é o problema número um. Qual que é o problema número dois? A experiência de compra diferente da nossa reputação porque as reclamações que ficam aqui, na prática, se você tiver uma reclamação tipo o cliente desistiu de comprar, o cliente comprou, recebeu o produto, mas desistiu do produto. Presta atenção, o cliente desistiu de comprar, o cliente comprou, você nem postou o produto ainda e ele desiste. Obviamente, como faz sentido, ele não vai para as suas reclamações aqui. Se for, você consegue tirar essa reclamação através do chat, que hoje funciona, pelo menos para as coisas básicas, muito bem no MercadoLibre. só que aqui, na experiência de compra, ele contabiliza. Então, olha esse mesmo produto que eu estou olhando aqui. Experiência de compra, evite arrependimento do comprador, pode afetar a sua reputação. Então, o cara desiste da compra muitas vezes antes de você postar o produto e ele vem aqui e atrapalha a sua experiência de compra. O que acontece? Você com a experiência de compra baixa, você, o seu anúncio não é exibido, então você para de vender. Além do que, você não consegue fazer ads. Com 70%, 75% igual eu estou aqui, 75%, você ainda consegue fazer o ads. Então, veja, por exemplo, esse anúncio que eu fiz, 77 vendas, vamos ver qual que foi os problemas. Um problema, o produto chegou em boas condições, mas o comprador não quer mais. Cara, esse problema é um problema meu? Vejam que não faz sentido nenhum este problema atrapalhar a experiência de compra minha e atrapalhar o desempenho do meu produto, que às vezes é um produto que vende muito bem. Vou pegar um outro exemplo aqui. Nós vamos chegar nas piores partes ainda, tá, galera? Então, vamos tirar esse filtro aqui e vamos voltar lá com o problema de experiência de compra. Então, vamos pegar, por exemplo, esse aqui. Esse aqui, teoricamente, ele está falando que evite enviar produtos diferentes do comprado. Esse produto, especificamente, por exemplo, é um produto muito técnico. Por quê? Porque existem várias formas de dobradiça dependendo de como é a instalação do armário. Nessa porta fecha para dentro, você fecha para cima, fecha para fora, o encaixe dela se é por dentro, se é por fora, tudo isso é diferente para dobradiça. Então, pessoal, o que acontece? Muitas vezes, eu não tenho certeza, esse aqui, específico e não vem ao caso também, se o cliente comprou achando que era uma coisa e era outra ou se a gente mandou errado. Se a gente mandou errado, tudo bem. Tudo bem, entre aspas, você imagina, 77 vendas, um envio errado. Então, assim, e na minha conta, vocês viram ali que não tem envio errado. Então, talvez esse tenha sido o único. E por que eu não posso mais vender esse produto que estava performando bem? Porque eu errei justamente nesse produto. Foi um erro operacional, mas a gente já tem indicadores de erro operacional. que são aqueles que eu mostrei ali antes de ir de vídeo, cancelar, de reclamação e tudo. Então, para que que o mercado vai penalizar o meu anúncio, sendo que o problema, até nesse caso, que não é do meu anúncio. O problema foi se a gente mandou errado, que muitas vezes não é, e o cliente reclama sim. E quando é reclamação, lá para a reputação, a gente consegue, através do chat, comprovar e retirar. E aqui não tem jeito de retirar. Então, assim, você deixa de vender anúncios que são muito bons. A galera que está mais desesperada é a galera de moda, porque moda tem devolução. Não existe nenhuma empresa que trabalha com moda que não tem devolução. Então, você compra uma calça jeans, não vai caber para 100% das pessoas. Então, a pessoa devolve, bate a experiência de compra. Vocês estão vendo aqui, 77 vendas, um problema. Esse anúncio não é exibido mais. E pior, se eu pegar aqui, esse MLB desse anúncio aqui, e se eu for aqui na central de promoções, vocês vão ver, vou jogar aqui o MLB, vocês vão ver que por estar com 65, esse anúncio não pode oferecer descontos. Então, assim, eu não posso usar nem central de promoções, muito menos o ads. Eu também não posso fazer ads para esse anúncio. Então, um anúncio que oferece 77 vendas e que, teoricamente, tem um erro de envio, eu não posso simplesmente mais vender. Por quê? Ele não é exibido. Eu poderia forçar a exibição ou tentando fazer uma promoção grande aqui na central de promoções ou tentando fazer um ads e não posso. Entendeu? Não faz sentido, pessoal. Então, imagina quem é, igual eu falei, do nicho de modas. Não vai poder vender nada. E é o que está acontecendo com muita gente. E o outro caso, eu acho que é ainda pior, porque é o seguinte, ah, beleza, o Mercado Livre fez isso com o meu anúncio. Eu posso criar um outro anúncio, eu posso vender no kit, eu posso vender em outro marketplace, eu posso vender na minha loja virtual, eu posso vender na minha loja física, mas e quando esse produto está no full? E quando esse produto está no full, por exemplo, eu sei que é um produto muito bom, então eu acabei de lançar, está crescendo um produto, eu chego e mando 200 unidades para o full. Amanhã tem uma reclamação, ou seja, vendeu um, teve uma reclamação, eu fico com 199 lá e não vende nenhum por causa da reclamação. E aí, eu tenho que pagar hospedagem, Airbnb desse produto no full, porque o Mercado Livre implementou uma coisa que não faz sentido nenhum. E aí, qual que é a sua opção? Para jogar fora, seu produto que está lá, seus 199 unidades, você tem que pagar. Para retirar, você tem que pagar um valor absurdo, é mais caro que uma passagem para a Argentina. Então, cara, assim, não faz sentido. E muitas vezes, é igual eu falei, você nem chega a postar o produto. Acontece com todo mundo. Então, assim, que culpa você tem se o cara clicou em comprar e duas horas depois ele desistiu? Por que que isso derruba o seu anúncio e não pode mais vender aquele produto? Qual o sentido disso? Não faz sentido nenhum, pessoal. Então, assim, esse é o motivo que eu parei de vender no full, porque eu não quero correr esse risco. Esse é o motivo que muita gente que eu conheço parou de vender no full. E por que que eu estou hoje, igual eu falei no início do vídeo aqui, com gold? Porque eu parei de vender no full. A minha venda foi quase pela metade, mas eu prefiro parar de vender no full do que correr esse risco. Vou vender em outro marketplace. Estou vendendo. O que eu vendi aqui, que eu perdi o plato, não estou vendendo em outros marketplace. Então, pessoal, vamos ver mais uma aqui. Cara, é tanto caso, principalmente a galera de moda, mas assim, eu não tenho nem tantos produtos. Tem gente que tem produto demais, cara, porque ferramenta é um produto que não tem muita devolução. Quem trabalha num nicho que tem muita devolução é o problema, cara. Sei lá, eletrônicos, eletrônicos de ticket mais barato, cara, é esperado que você tenha 2, 3% de retorno, é o tipo de produto, que você tenha 2, 3% de problemas de devolução, é esperado. Moda, tem gente que chega até 10%. Então, quando você faz um negócio desse aqui, que a pessoa não pode reclamar, tendo razão ou não, a pessoa não pode desistir da compra, não faz sentido, até porque o próprio Mercado Livre, ele fica 30 dias na cabeça da pessoa, você comprou, você pode devolver, você sabia que você pode devolver, faltando um dia, 29 dias, cara, fica atento, hoje é o último dia para devolver, você tem certeza que você não quer devolver? Pensa bem, então ele força, ele praticamente fica em cima do cliente para o cliente devolver e aí o cliente devolve e derruba o seu anúncio. Cara, sinceramente, é muito complicado, tá? O que eu ia fazer? Eu ia ver se tem mais um aqui, cara, mas tem muito, sabe? Você vai ver aqui, coisas aqui, aqui é problema no, fora esses bugs na plataforma, mas enfim, isso é coisas normais, galera, essa questão aqui é séria, e tá atrapalhando muita e muita gente, né? O catálogo nem se fala, né? Mas enfim, mas o catálogo, sinceramente, eu tenho certeza que é um caminho sem volta, isso aqui não, cara, isso aqui não faz sentido e o Mercado Livre tem que rever isso e eu quero a sua ajuda para a gente divulgar esse vídeo ao máximo, para você contar o seu caso aí, para que isso chegue no Mercado Livre, porque não faz sentido, é possível que o CEO que toma decisões estratégicas, gerenciais, nem sabe que uma porcaria dessa aqui tá acontecendo, na plataforma dele, vamos lá, estão com problemas na experiência da compra, deixa eu ver se eu acho aqui mais um caso, cara, são tantos casos, vocês vão contar o caso de vocês aí, cara, mas é tanto caso que é até meio absurdo, evite arrependimento do comprador, isso afeta a sua reputação, isso aqui, cara, é um produto que eu comecei vendendo bem e não vende mais, aí não mostra, né? Assim, é complicado, e eu tinha coisa no Full, aliás, tenho coisa parada no Full por esse tipo de problema, e aí, como que eu quero mandar as coisas para o Full? não mando, cara, porque isso aqui é um absurdo, não mando, o produto chegou em boas condições, mas o comprador não quer mais, o que que eu tenho a ver com isso, cara? O que que eu tenho a ver com isso? Né? Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, é difícil de ver assim, mas é quando o cliente existe antes de você postar, cara, é uma coisa muito louca, evite arrependimento do comprador, a maioria do meu é isso, cara, a gente tem muito pouco problema, muito pouco devolução, evite arrependimento do comprador, evite arrependimento do comprador, cara, não dá, cara, não dá para trabalhar assim em mercado livre, desculpa, cara, mas não dá, né? Então, assim, eu realmente espero que o Lucas vai estar lá, eu vou ver se a gente faz mais algumas ações, eu junto com o Lucas, para a gente levar isso para o mercado livre, levar isso para quem decide, né? Eu sei que você está assistindo até aqui, que você tem esse problema, que você também já ficou bravo, deve estar bravo, não sei, então, por favor, vou pedir mais uma vez, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, escreva a sua experiência, não quer, ah, não é para curtir, não, não faz diferença curtir, entendeu? Eu quero assim, que quem está com problema, escreva e fale, ó, cara, eu tive problema com isso, isso e isso, para que a gente possa montar realmente um dossiê e tentar juntar o melhor, do mercado livre, porque, claro, você reclamando isso no chat, não é assim que vai resolver, então, assim, como eu conheço o Lucas, que é um cara que tem a entrada lá dentro do mercado livre, eu, particularmente, não tenho, não conheço ninguém lá, né? Mas o Lucas tem, e, além disso, ele vai estar lá na Argentina, daqui a 20 dias, tá? Então, por favor, vamos fazer isso aí junto, me ajude a te ajudar, beleza, pessoal? pessoal, é, não vou ficar mostrando aqui, vai ficar muito repetitivo, eu não tenho tanto assim, né? Então, não estou fazendo nenhum vídeo para reclamar da minha conta, né? Porque eu chego, o que eu faço? Eu venho aqui e crio outro, cara, não estou nem aí, né? Mas e o cara que é de moda? E o cara que está com anúncio no full? E o cara que está com anúncio? O que vocês verem aqui? O que eu tenho mais aqui, que está assim, cadê? Ah, já tirei o filtro aqui, mas sei lá, tem 70 vendas, e o cara que tem, ah não, esse aqui mesmo, esse aqui tem 354 vendas, mas e o cara que tem 2 mil, 3 mil, está em primeiro da categoria, e aí o comprador, desiste, e aí ele não consegue vender mais o produto, até ele reposicionar e chegar na primeira página, quanto mais no primeiro lugar, cara, né? E assim, o que o comprador ganha com isso? O que o mercado livre ganha com isso? Nada, porque ele já tem ferramenta para medir isso. Beleza, pessoal? Então assim, se for existir essa ferramenta, que ela funcione igual, pelo menos, igual o da reputação. A culpa é nossa? Errei? Todo mundo erra? Mandei errado? Ou o produto estragou? Foi comprovadamente estragado? Né? Agora, o cliente desistir, o produto, o cliente devolver com 28 dias, o cliente desistir antes de a gente enviar, ou o produto efetivo, é, de vez em quando estragar? Porque tem produtos que estragam? Ferramenta, graças a Deus, não é um desses casos, mas igual eu citei, por exemplo, eletrônico, o cara que vende maquininha é dragão. Você acha que ele vai vender 100 máquinas, e nenhuma vai estragar? Por favor, galera, compartilhe, e vamos fazer esse vídeo chegar até no mercado livre, porque essa é a reclamação que eu recebo várias e várias vezes por dia de vocês mesmos. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho